Em meio a crise econômica que assola o país, alguns empresários têm remado contra a maré e mostrado que com criatividade e perseverança o cenário pode ser outro. Eu resolvi investir no município, município onde eu moro, município que eu gosto, entendeu? Então a gente tem que fazer o que gosta e eu estou fazendo o que gosto e acreditando também no potencial desse empreendimento. A inauguração da loja Veneza contou com uma missa e também com a presença de amigos, empresários do setor e representantes da Secretaria de Planejamento de Lauro de Freitas, que apoiam o fomento ao comércio. Isso é muito importante, são pessoas corajosas que acredito que para ele não tem crise, ele tem sucesso. Porque a pessoa fazer um investimento, pensando em crise, ele não está pensando um ponto positivo. Maravilhoso, excelente oportunidade, geração de novos empregos, fortalece a economia do município e está de parabéns e esperamos que consiga realizar todos os seus objetivos. Fica agora o convite para conhecer a Veneza, que fica na Estrada do Coco após o Shopping Litoral Norte. Fizemos de tudo com muito carinho para oferecer aos nossos moradores de Lauro de Freitas. Faça uma visita à nossa loja que você não vai se arrepender. Nós temos um produto de primeira linha com preço muito acessível. O importante é conhecer, se você conhecer a loja, eu tenho certeza que você vai gostar. Música Música Música